Mega Drive 3 com joguinho bosta 420 reais controle original 420 64 com Star Wars bosta 450 controle zero bala em ui preto 500 reais ou ui branco 450 aproveitando tem branco e preto Alexa tocar Michael Jackson Black and White vamos lá tá bonitão esse aqui em chat 600 reais o Play Prata e ainda pus American Shopper aqui 6 centinho aí temos Play 3 250 gibas 700 reais Play 3 de 1 tera 750 50 reais de diferença você pega o de 1 tera ó vem dois joguinhos também Play 3 750 tiozão eu queria aquele Play 3 que a Sony recomenda pra jogar Last of Us Play 3 Super Slim 250 gibas 750 reais é o FET beleza para você começar a experimentar o FET tá é o FET peso dele 14 quilos valor dele 1500 reais porém no Pix milzinho desafio Pix milzinho tem dois e ó se isso aí vai levar com exclusividade os dois primeiros adesivos do respeito a minha doença detalhe o adesivo só será vendido na loja nova não será brinde será vendido que adesivo bonito mano porém porém chat eu acho que eu não vou pôr adesivo para vender na live em só para quem visitar a loja só para castigar já confiro lá Fábio Will presta atenção nesse Will vou fazer uma pressão para vocês beleza esse Will ele é japonês desbloqueado porém a linguagem dele está japonês se você mexer tentar desconverter e ele brincar perde a garantia de 1600 no Pix 1200 ó itenzinho de desejo cereal está batendo tá cereal está batendo lembrando que essa cor ele é japonês você colocou um joguinho aqui você não colocou um joguinho aqui beleza 1900 eu vou escolher um joguinho daqui presta atenção tem 16 jogos porém são jogos europeus lose ou seja é na borcetinha aqui 1920 reais alguém dá? 16 jogos? não 1900 estão falando o preço do é o preço do console já não pode mais vou mostrar só o que vocês perderam e consulta o preço desse Pokémon o box vai no ebay e consulta o preço desse alguém vai no ebay e consulta aí Pokémon box alguém consulta aí põe um preço aí no chat por favor e aí